Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. A dica de hoje vai para estudantes de licenciatura e professores que trabalham na educação básica. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, vai abrir 66 mil vagas para a formação de professores. 60 mil bolsas são destinadas aos programas FIBID e Residência Pedagógica, que atendem alunos de licenciatura. A publicação dos editais destas vagas está prevista para o mês de janeiro de 2020. As outras 6 mil vagas são para professores da rede pública que não possuem formação e licenciatura na área em que atuam em sala de aula. Para esta formação, os interessados devem se inscrever a partir de 18 de dezembro na plataforma CAPES de Educação Básica, indicando o curso de interesse. Saiba mais informações no nosso site futura.org.br e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti